...novidade. A linguagem dos barbaros. Ai, ai, ai! Só um minuto, Rodrigo. Só um minuto. Vou até trocar de fone agora. Ele não vai saber, vai repetir. Desde ontem, ontem que você retornou a esse programa, eu percebo o ai, 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 um tanto quanto xoxo. Tá diferente? Tá meia bomba. Eu achei o ai, ai, ai hoje bem frouxo. Ontem tava um pouquinho mais animado. É que depende da dor que eu tô sentindo, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Parece que ele não quer fazer o ai, ai, ai. É que eu era muito sofrido na época, né, rapaziada? Tá muito xoxo. Eu era muito sofridinho, agora tô tomando todinho, agora tô melhor, né, tal. O seu símbolo é o ai, ai, ai. Então tá muito xoxo. Então o senhor poderia trilha de novo, eu repito? Vamos novamente tentar, que eu acho que o ouvinte merece um negócio mais. Passar numa dor muito terrível. Faça direito agora. Eu fui. Pensarei no meu cachorro morrendo. Ô, louco. Olha. Vai. É. Eu fui dormir muito tarde essa noite. Eu deveria estar xoxo. É. O senhor está xoxo. Não, não. Eu estou sempre reluzente. Opa. Vamos tentar mais uma vez. Cerelepe. 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 Cerelepe saltitante sempre. Bota aí nisso aí. Lá vai. Lá vai. Lá vai. A linguagem dos barbaões. Ai, ai, ai. Ai, o marido. Marido é que nem menstruação. Quando chega incomoda. Agora quando atrasa, preocupa. É, exato. É, exato. Obrigado.